Mais uma entrevista bombástica para a TVC, TV Correio da Manhã, que passa em toda a região serrana. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e muito obrigado que vocês vão adorar o entrevistado de hoje. Não vou falar mais nada. É ele. Cabeção, cabeção, cabeção. Por que cabeção? Porque marcou minha infância, como marcou a infância de muita gente. Obrigado pela sua presença aqui. Eu falei cabeção, você gosta de ser chamado de cabeção? Oi, minha irmã. É uma honra estar falando com o pessoal da Barra, de toda a região serrana do Rio. Poxa, então, eu adoro ser lembrado como cabeção até hoje. Na época, quando eu fazia lá a Malhação, eu queria mais ser lembrado como Sérgio Rondiakoff, Serginho. E eu tinha uma vontade de fazer outros personagens. Eu queria ter uma carreira longa. Mas você tem. Pois é, mas aí acabou que eu fiquei muito tempo na Malhação. Até o Ricardo Otton falava assim, Pô, Sérgio, quando eu estava há três anos no programa, ele falou, você já está há três anos, você precisa sair da Malhação para fazer uma carreira de vários papéis. Eu acabei ficando ainda mais três. Então, acaba que fica limitado para fazer papéis em novela. As pessoas lembram sempre do cabeção. Por mais que o personagem seja diferente, eu tenho que imprimir aquela essência do personagem que marcou, que virou referência. Tem essa cobrança? Aí acaba que rola assim, de ter uma oportunidade como apresentador. Mas o ideal mesmo é ficar só um ano na Malhação e já ir para as novelas. Isso é o ideal. Mas marcou muito, marcou muito. Até hoje, marcou. Porque eu já chamei, não chamei pelo seu nome, eu chamei pelo personagem. Ah, é verdade. Não é verdade? É Sérgio... Sérgio Rondiakoff. Rondiakoff. Que sobrenome é esse? Qual é o parentesco? Na verdade, é o nome de solteira da minha mãe. É o nome de parte de pai da minha mãe, que é descendente de russo, de permanente. Ah, de russo. O meu sobrenome mesmo, por parte de pai, é Mendonça. Quando eu fui fazer meu primeiro trabalho na Globo, quando eu tinha oito anos, lá no Você Decide, quando eu conheci o Ricardo Oddington, e fui fazer com a Tatiana Igular um episódio do Você Decide, eu não podia colocar no cadastro Sérgio Mendonça. Porque dava um problema lá no cadastro, aí tinha que inventar outro nome. Aí minha mãe, então vamos botar Sérgio Rondiakoff. E pegou. Foi assim que resolveu. E pegou, porque é um nome difícil. É, e depois eu consegui acrescentar esse nome Rondiakoff na minha identidade, que a princípio meu nome era só Sérgio Francisco Mendonça. Hoje em dia é Sérgio Francisco Rondiakoff Mendonça. Eu consegui acrescentar num cartório lá do Paraná, de Xambaré. Genial isso, porque muita gente acrescenta o nome. A Xuxa acrescentou o nome de Xuxa, porque ela não era Xuxa, é Maria da Graça. Não é verdade? Agora é Xuxa, Maria da Graça, Meneghel. E a Gal Costa, Deus a tenha, a Gal era Maria da Graça, ela botou Gal. Legal você ter colocado isso. Ah, o nome dela não era Gal mesmo? Não, nunca foi Gal. Era Maria da Graça. Nenhum da Xuxa era Xuxa. Ela é Maria da Graça. Agora ela botou Xuxa. Como primeiro nome? Como primeiro nome. Pra mudar o primeiro nome, eu sei que é difícil, né? É mais complicado. Mas no caso dela, não deve ser, né? Você bota então Cabeção. Cabeção. É uma boa, né? Tô brincando. Mas é porque marcou sua vida, como marcou a minha vida, e marcou a dele. Agora eu quero saber o que aconteceu depois do Cabeção. Ah, então, Amin. Você fez mais coisa na TV? Poxa, quando eu tava no meu último ano da Malhação, a Globo me chamou pra ficar contratado por mais três anos, né? Pra virar funcionário. Porque sempre foi o meu sonho de infância, né? Tem o que achar. Até a minha última temporada de Malhação, sempre era contratado por obra. Aí eu tirei uma férias longa da Malhação, fiquei 90 dias descansando, até passei o aniversário de 21 anos nos Estados Unidos, com a minha mãe e com a minha irmã, e eu tive tempo pra refletir. Quando eu voltei pro Brasil, teve uma festa de 10 anos da Malhação, aí o Ricardo falou, Serginho, se você sair da Malhação esse ano, eu te coloco numa novela. A minha próxima novela vai ser a novela das sete, que eu tô saindo da Malhação. E aí eu fiz uma novela chamada Pé na Jaca, que era do Carlos João Bardi, que tinha um elenco monstruoso, né? Sagrado, que era Débora Seco, Juliana Paz, Bruno Garcia, Marcos Pasquim, Rodrigo Lombardi, entre outros, né? E você gosta desse ator? Então, essa foi minha última novela na Globo, Pé na Jaca, que foi uma novela das sete, em 2006. Até esse meu personagem era pra formar uma dupla com o Marcelo Adnet na novela, só que não tinha espaço, né? Acabou que a gente nem contracenou muito, né? A gente era dirigido pelo Paulinho Silvestrini, pelo Marco Rodrigo. E depois eu fiz uma novela na Record também, né? Ainda fiquei mais um ano contratado. Logo quando acabou essa novela Pé na Jaca, eu já tava pensando muito em balada, já tava nessa fase de, né? Em vez de me colar com a galera do teatro, já que eu tinha tempo, meu personagem não cresceu tanto, eu podia ter tido tempo de me envolver com outros atores da trama, fazer teatro, fazer uma peça pra me mostrar, né? Um trabalho ao vivo no Rio de Janeiro, no circuito. Eu, naquela época, eu tinha uma crença de que, né? Eu não tinha muito tempo pra minha vida pessoal, né? Eu não tinha namorada, eu queria, né? Ter mais experiências no âmbito social. Eu achava que em balada, tudo ia acontecer. Eu era um pouco iludido com esse glamour. e aí acabou que eu tava já no consumo de substâncias, né? Psicoativas. Então tudo aconteceu errado nas baladas. É. Foi nas más companhias? Logo depois, durante a novela, durante a Pé na Jaca, eu tive minha primeira internação, que foi numa psiquiatria lá da, em frente ao cemitério São João Batista, que hoje em dia é uma clínica chamada Cliff, né? E eu fiquei lá uma semana, foi só um susto, foi aí que começou, né? Pra eu entender como é que funcionava esse universo, né? Que eu já tava surtando, arrastando móveis dentro de casa, né? Chegava de um evento, fazia o consumo, quando chegava em casa, eu queria continuar o consumo dentro de casa, com álcool também. E aí minha mãe acabou que... Me deu esse primeiro susto, chamou uma remoção, e aí eu fui conhecer esse universo, né? Mas fiquei só uma semana, porque eu tive que sair pra fazer a gravação da novela Pé na Jaca. E voltou normal? Voltei normal já, mas já deu aquele sustinho, só que na época eu era muito novo, ainda tinha muita vela pra queimar, eu ainda achava, ainda via as vantagens do uso, não queria me aceitar como dependente químico, né? E é isso, via as vantagens do uso, né? Queria continuar usando. E gostou? É. Aí quando acabou a novela Pé na Jaca, teve minha primeira internação um pouquinho mais longa, que foi o que o meu plano de saúde da empresa da Globo, no momento, conseguiu cobrir, que foi no Jorge Jaber, que é uma clínica aqui perto, na Zona Oeste. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia medicamentosa, fui diagnosticado como bipolar. Na época eu era meio esquentadinho, meio surtadinho, né? Mas foi a minha primeira experiência de recuperação, porque lá eu tive acompanhamento terapêutico, psicológico, eu consegui entender um pouco, foi o meu primeiro contato com a literatura azul, o livro de Narcóticos Anônimos. Te assustou? Me assustou no início, né? Eu pensei assim... A internação ou o que você estava ingerindo? É, eu demorei para entender, né? Que eu tinha... Que seria interessante eu me assumir como dependente químico, me aceitar como dependente químico, que não poderia mais fazer uso de substâncias, a partir do momento que a família interveio, né? E me internou numa clínica, né? Acionou uma remoção para eu ingressar num tratamento, fazer uma reabilitação. E você foi de boa ou você achou que você foi acuado a isso? Ah, eu não lembro direito. Deve ter rolado um gogozinho, que eu era meio esquentadinho, né? Mas acabei aceitando e fui de boa, né? Aí chegando lá eu debatia com o terapeuta, eu relutava, eu queria questionar, mas eu só via as vantagens do uso, né? Eu ainda tinha muita vela para queimar, ainda era muito novo, tinha 23 anos. E o que acontecia lá dentro? Então, a espiritualidade de manhã... Desculpe, eu estou curioso que às vezes a senhora deve ter alguém que seja dependente e a gente quer saber o que acontece lá dentro. É, a espiritualidade de manhã, que geralmente é a primeira reunião matinal, que é o alimento, assim, é o que dá forças, né? É o principal, assim, de uma recuperação, porque o dependente químico, ele tem que... É interessante que ele viva um programa espiritual para ter uma recuperação, uma qualidade de vida, mudar o seu destino. Então, tem que desenvolver muito o lado da fé, porque quando ele se aceita como dependente químico, né? Que ele joga a toalha, para de lutar contra a doença, porque é inerente a todo dependente químico o descontrole. Então, ele admite que é impotente, ou seja, que ele é menor do que a doença da dependência química. E aceita que a sua vida havia se tornado incontrolável, aceita que precisa de ajuda. E o programa começa por pedir ajuda. E se rende a um tratamento, é um programa espiritual. E você sentiu que você precisava de ajuda? Mais ou menos, em parcelas, alguma porcentagem. Pouca? É, num momento pouco. Em momentos, sim, é aí que bate a bipolaridade. Eu tinha um grande desejo de permanecer limpo, de ficar limpo, mas eu ainda tinha muitas reservas, né? Eu achava que eu poderia fazer substituições, usar determinada substância e outra não. Isso foi uma confusão que me acompanhou durante muitos anos, né? O que é ser bipolar? Ser bipolar é como se fosse uma expansão antagonista das emoções, né? E dos estados emocionais. Caracteriza-se por uma pessoa que, às vezes, aparentemente está introspectiva, sozinha, vivendo uma solidão ou uma solitude, mas que, em determinado momento, num estalo, vira uma chave e já vai encenar, sobe num palco e dá show, fala bastante, consegue mostrar uma outra personalidade totalmente avessa daquela que ela estava mostrando anteriormente. E depois vira a chave e volta à depressão. É, isso é muito comum entre os humoristas, né? Entre a galera que trabalha com humor, né? É, eu já ouvi falar muito isso. É uma alegria falsa? É, parece que é, né, cara? Quando a pessoa sobe no palco, aí se transforma, parece que baixa aquele espírito, né, de outros personagens, dá vida a outras pessoas. E você pode me dizer em que você era viciado? Claro que eu posso falar. Então, eu tive minha experiência com substâncias ilícitas, foi assim, mais ou menos com 14 para 15 anos, eu já tinha experimentado álcool e tabaco, mas aí eu comecei a fumar cannabis regularmente. E aí, na época, foi até interessante, que eu consegui me desvincilhar de algumas paixões, algumas crenças que eu tinha enraizadas, eu consegui me livrar de alguma... Eu consegui me enxergar de uma perspectiva mais distante. Só que aí o problema é que eu comecei a usar dessa muleta, dessa ferramenta, desse artifício, desse subterfúgio, com muita regularidade. e na adolescência, na formação cerebral, o que prejudica muito, pode causar predisposições à esquizofrenia. A maconha... Com certeza. Vamos falar a palavra... Sem ser o cannabis, sei lá. A maconha... A maconha... E ela te levou a outras drogas ou você só ficou na maconha nessa época? Com certeza, foi a porta de entrada. Logo depois, dois meses depois ou três meses, eu já estava experimentando pela primeira vez a cocaína. Sério? Só que eu fiquei com muito medo de me viciar. Eu não tinha ainda o salário da malhação. Quantos anos você tinha? Eu já tinha feito uma novela, eu já tinha feito o meu bem-querer. Então, eu já tinha uma poupancinha. Mas aí eu tive acesso fácil à substância, subindo em comunidades. Eu morava perto do... Nessa época, eu morava na Glória, perto da comunidade do Santo Amaro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15. 15 anos. E aí, eu entrei para a malhação, comecei a vivenciar uma experiência muito divina, porque foi um contrato, um personagem muito bacana, que minha mãe sabia que ia me render bons frutos. Era um personagem cômico, engraçado. Eu tive medo de me viciar. Eu gostei muito da cocaína quando eu experimentei a primeira vez. E você contou para a sua mãe ou não? Contei para a minha mãe. Na terceira vez que eu experimentei, uma dose homeopática, mas eu contei para ela, ela ficou frustrada. Meu pai brigou comigo para caramba. Mas eu senti... Mesmo assim, não adiantou. Eu senti que aquele meu ato ali foi muito sério. Me arrependi de ter feito o uso. E fiquei com medo de me viciar. Até porque ela tinha feito... Ela fez um efeito muito forte no meu cérebro. Eu senti que foi uma coisa grandiosa. Que você gostou. Que eu gostei. Até porque eu tenho... Eu sempre tive um déficitzinho de atenção, né? É o TDHA. Que é o transtorno de concentração, né? Déficit de atenção, hiperatividade. E você sabe que muitas crianças costumam tomar pequenas doses homeopáticas de substâncias estimulantes, como a ritalina. E eu nunca havia tomado essa medicação na infância. Então, com 15 anos, quando eu experimentei a cocaína, fez um estalo na minha mente que foi, assim, aconchegante, né? Uma coisa inexplicável. Uma descarga do paminéssica. Nunca tinha sentido nada igual na minha vida, né? Nem comendo chocolate, nem comendo lasanha, nem ganhando brinquedos da minha família, presentes. Então, nem quando eu passava nos testes de comercial, de publicidade, pegava bons trabalhos como a Tor Mirim. Realmente, foi uma coisa... Foi mais marcante do que tudo isso. E aí... Só que eu fiquei com muito medo de me viciar, né? Mas você já sabe o que tinha custado. Porque o efeito é muito rápido, né? Já dá vontade de fazer mais e mais e mais, né? Já estarta a compulsão, né? E a obsessão. Ficava pensando nisso o tempo todo, o tempo todo. Pensava no efeito, pensava na substância, lembrava. Fiquei com muito medo. Continuei fazendo uso da cannabis regularmente. E aí... Entrei pra malhação. E aí, isso me fez esquecer um pouco, né? Fiz novas amizades. Conheci um monte de gente de maneira naquele primeiro ano de malhação, anos 2000. Conheci Daniel Oliveira, Roger Gobê, Natália Laje, o Robson Nunes, a Fernandinha Souza. E... Entre outros, né, cara? Grandes atores. O Márcio Killing. Aí ficou três anos na malhação. É. Distante dos elementos químicos ou não? De vez em quando, eu tinha pequenos lapsos, né? Eu não tinha muito tempo pra recaídas, nem pra ficar de bobeira, pra ter grandes experiências assim, né, devastadoras, com substâncias, seja elas quais forem, mas... Porque você sabia que tinha um compromisso. Eu tinha compromisso, eu tinha cenas pra decorar, isso já me preenchia bastante, culpava meu tempo. Eu tinha colégio pra zelar, todo dia de manhã, eu tava ainda começando segundo grau no colégio, e ainda tinha muitas cenas de malhação pra decorar, né? Com Luiz Henrique Rios e... Na época era o diretor Marcos Paulo. Você acha que a fama te atrapalhou, te... te fantasiou pra levar pra esses caminhos errados? Que tem muita gente que... que a fama atrapalha, os 15 minutos de fama atrapalham, as pessoas se deslumbram. Deslumbram. Você ficou deslumbrado ou não? Então... Você se reconheceu na rua, as mulheres chegando, o interesse... E aí? A fama, o reconhecimento, era uma coisa que eu buscava desde a minha infância, né? Eu sempre almejei ter bons trabalhos, e realmente na malhação eu consegui isso, mas todos os outros trabalhinhos que eu tive na minha infância, né, me ajudaram a conseguir chegar até lá, onde eu cheguei na malhação no ano de 2000, em abril. Você acha que então não te atrapalhou você ser famoso ou te induziu a usar essas coisas? Então, o que acontece? A fama, né, a oportunidade de conhecer novas pessoas, de estar sempre mais ativo, o sistema de alerta mais ligado, né, eu tinha que me doar mais, me comunicar mais, verbalizar mais, né, forçava mais a minha mente, e... E aquele lance acaba que... é... fortalece um pouco a... o lance da... da predisposição à esquizofrenia, porque eu estava fazendo uso da cannabis ativa, e aí eu podia desenvolver, eu tinha a chance de desenvolver um pânico, ou até mesmo uma ansiedade, uma depressão que levaria a uma ansiedade, a bipolaridade, né, porque... era muita eletricidade, muitos estímulos, né, que vêm com a fama, com a oportunidade de conhecer muita gente, de conversar, de tirar foto, de ter aquele... viver aquele assédio, a histeria, né, porque na época a Malhação tinha muito isso, né, ficavam aquelas fãs na porta do Projac, você lembra, ficavam lá de manhã até de noite para tirar foto com quem entrasse lá do elenco na Portaria 3, então... E você sempre foi bonito, pra mim você é um galã, galã é uma raça em extinção, é, hoje em dia é, só tem o Galã e o Raymond com 40 anos, galã é uma raça em extinção, daqui a pouco a gente volta, eu quero saber como ele está, se ele se livrou das drogas ou não, é rápido, não sai daí não. E aí E aí Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos, está gostando? Você tem um filho, um amigo que precisa de ajuda como ele teve e tem, me dá um recado para quem está precisando de ajuda para sair dessa como você saiu. Olha, o recado que eu posso dar é assim, que realmente não vale a pena ter essas experiências com substâncias, são muito prejudiciais à saúde, pode levar à morte, é um caminho sem volta, eu sempre tive esses bons conselhos da minha família, mas eu quis errar pela minha própria cabeça, fui teimoso, fui cabeção, então quem está ouvindo aí, que está vendo que está passando por esse problema, está sentindo que está passando do ponto, está estartando uma compulsão, uma obsessão, um egocentrismo, pede ajuda, procura um tratamento, uma reabilitação, hoje em dia eu tenho acompanhamento terapêutico, eu já tenho 12 internações e agora é a vez que eu estou limpo há mais tempo, eu estou abstênico total de qualquer substância, que altere minha mente e meu humor, vai fazer 12 meses no mês que vem e procure ajuda, é o arroba terapeuta Sandro Barros, é um cara que pode ajudar muito, com atendimentos, com acompanhamento terapêutico e eu estou me sentindo muito bem, eu aconselho que quem está aí, que está pensando em ter experiências com substâncias ilícitas ou não, realmente pense duas vezes porque eu tive perdas inúmeras em vários setores da minha vida, profissional, afetivo, sentimental, cognitivo, financeiro e familiar, né, fica aí minha dica, né, minha experiência, meu testemunho e eu sei, eu até falei isso lá no César Malandro, poxa, o ser humano, ele já ingere frutas fermentadas, né, no intuito de obter o álcool no sangue há milhares de anos, até para ter um contato mais consciente, uma experiência mais divina, porém, né, até dos deuses gregos, isso já veio da mitologia, mas nada como estar com o pé no chão, né, em harmonia com o universo, né, eu acredito em Deus, eu sou cristão e eu acredito que o Papai do Céu sempre quis me ver límpido, mais puro e por muito tempo eu me enganei, né, achando que, ah, que para ser genial eu tinha que ser louco, para ser um bom ator, né, eu meio que brinquei com o perigo, né, porque é muito perigoso mesmo, é um caminho sem volta, às vezes não tem essa necessidade de viver tão intensamente, de tanto estímulo, e, e agora eu estou mais centrado, estou feliz, estou vivendo princípios espirituais, né, Amin, né, estou tendo mente aberta para ouvir meu padrinho, meu acompanhante terapêutico, né, minha psicóloga, e com boa vontade para seguir o sugerido por eles, e com aceitação, né, dos meus limites, das minhas incapacidades, né, mas tentando melhorar sempre, me doando, o melhor de mim, e, e é isso, é, com muita humildade, né, fé, respeito, carinho, amor, esperança, coragem, e, e é isso, fica aí a minha dica. Estou feliz pela dica, e feliz por você, por estar bem consigo mesmo, e ter largado esse tipo de, de substância. Já temos perguntas aqui, de fãs, eu vou falar uma coisa, da Malu de Azevedo, de Castelândia, de Petrópolis, você marcou a minha adolescência, o momento mais divertido do meu dia, era acompanhar histórias do cabeção, o meu personagem favorito de todas as edições, eu gostaria de saber como você começou, quem te descobriu para a televisão, ele já contou praticamente bem, mas quem te descobriu para Malu de Azevedo, de Castelândia? Olha, na minha infância, minha mãe percebeu, que eu tinha, uma desenvoltura, que eu gostava, de aparecer, que eu era comunicativo, eu era uma criança bonitinha, tinha um cabelo liso, assim, uma cor diferente, e aí, ela me convenceu, a fazer, a decorar textos, de publicidade, para, para, para fazer testes, né, e eu gostava, porque era divertido, eu conheci outras crianças, no meio, e eu conheci muitos produtores de elenco, de publicidade, que acabaram migrando para emissoras, para Rede Globo, né, na época era a Frida Richter, o Luiz Antônio, né, entre outros, pô, um beijo para toda essa galera aí, e, e na época eu fazia, eu era de agência publicitária, eu vivia fazendo testes de publicidade, eu também, minha mãe conseguiu investir para mim, para eu fazer aqueles cursos, né, para ganhar intimidade com a câmera, né, cursos de TV e vídeo, para atores mirins, né, eu participei de alguns, eu participei até da primeira oficina, de atores mirim da Rede Globo, que foi com a, com a, com a, com a Mona, né, se eu não me engano, o nome dela era Mona, e, foi quando eu conheci o Bruno de Luca, conheci o, o, o Fabiano, né, que fazia o brother na Malhação, e, e, e a Sininha de Paula, né, é o meu primeiro trabalho na Globo, assim, é, falando mesmo, né, decorando um texto grande, foi a Escolinhazinha do Professor Raimundo, que eu fui dirigido por dois meses pela Sininha de Paula, né, foi um trabalho muito marcante que eu fiz, que eu guardo com muito carinho no meu coração. Gente, tá dada a resposta. agora tem outra pergunta, o Paulo Pereira, de Quintandinha, adoro o bairro de Quintandinha, onde tem o grande hotel de Petrópolis. Eu luto contra o vício há muito tempo, e não gosto muito de falar sobre isso com as pessoas. Tenho visto você falar bastante sobre o assunto ultimamente. É difícil ouvir as pessoas comentando, ou você acha que a sua história pode ajudar as outras pessoas? Então, Paulo Pereira, justamente o meu intuito é esse, né, eu decidi quebrar o anonimato, até porque eu precisava sempre estar me lembrando da minha condição, não menosprezar a minha doença, né, e permanecer limpo, porque eu não aguentava mais sofrer com recaídas, esse tipo de coisa. E eu espero que meus testemunhos, eu falando sobre esse problema, sobre a minha comorbidade, minha mazela, né, biopsico espiritual, que eu consiga ir, até levar isso como um ofício, que eu tenho vontade de ajudar outras pessoas, até porque o 12º passo de Narcóticos Anônimos fala que eu tenho que levar a mensagem, né, que eu tenho que tentar levar a mensagem a um adicto que ainda sofre. E também é uma profissão linda, que eu acho muito edificante, né, de terapeuta, de conselheiro, de acompanhante. E é isso, eu estou dando meu testemunho, estou falando da minha experiência, eu espero que ajudem pessoas a se fortificar, a permanecerem limpas, a conseguir contornar essa adversidade, né, que é causada pelo uso abusivo, né, e estimular, incentivar as pessoas a procurarem ajuda, né, um tratamento, um acompanhamento, uma terapia, um psicólogo, ou realmente ter o desejo real de permanecerem limpas, abistênicas. e está sendo muito gratificante para mim poder, né, falar abertamente sobre isso, eu estou tendo que trabalhar a minha coragem, meus princípios espirituais, e é isso, espero que te ajude também, Paulo, Paulo, Paulo Pereira, de Quitandinha, de Quitandinha, um abraço para você aí, e vamos ficar limpa, hein, força, fé e foco e pegada. Você marcou, agora Malu de Azevedo, de Castelânia, Petrópolis também, você marcou minha adolescência, não é isso, eu já perguntei, olha, já estou ficando louco. vou mandar um beijo para ela, Malu, Castelânia. Agora tem a Itaipaba, do Sumidouro, Júlia Campos, saudade de te ver na televisão, você pretende voltar? Gosto muito do seu trabalho, acompanhei sua luta contra o vício, parabéns pelo seu empenho, estou torcendo por você. Júlia Campos. Pô, Júlia Campos, obrigado, tenho muito a agradecer pelas orações, todo mundo que torceu pela minha melhora, eu estou me sentindo muito bem agora, tem muita coisa acontecendo, eu recebi convite da Praça Nossa, o Marcelão, o filho do Cacá, do Carlos Alberto. Você foi contratado ou foi uma participação? Foi uma participação, mas as portas estão abertas, as linhas estão abertas, vai rolar outras participações, foi um contrato verbal, um acordo, e já foi muito gratificante para mim, eu estou me sentindo vivo, um pouco realizado, de estar voltando, de estar me familiarizando de novo com um programa humorístico, de sucesso, um clássico da televisão brasileira, e foi muito legal ver a plateia me aplaudindo, fofocalizando lá com a Gabi Cabrini, cobrindo tudo ao vivo, foi muito emocionante, eu tenho muito a agradecer todo esse valor que a imprensa tem dado para a minha recuperação, meu término do tratamento, e estou muito feliz, esperançoso, otimista, e com muito estímulo para perseverar, para perpetuar, me mantendo abstênico, limpo e positivo, com alto astral, positividade e sobriedade. agora, aqui, aqui no estúdio, eu estou com, qual o nome dele, do seu, que se acompanha na, psicológico, qual o nome dele? É o terapeuta, terapeuta, Sandro Barros. Sandro Barros, ele está aqui, ele acompanha, eu andando na praia, parou um carro importado, chiquérrimo, quem era? Era ele com o terapeuta, aí eu falei, gente, cabeção, foi assim que surgiu o convite para vir aqui. Eu fiquei feliz de você estar acompanhado, ele te acompanha 24 horas, ou quantas horas por dia ele te acompanha? A gente tem um cronograma terapêutico, né? Qual é o cronograma? É, a gente acorda cedinho e ele já me acorda para a gente poder malhar cedo, ir na academia, já começar o dia, assim, liberando aqueles hormônios positivos, né? Então, quanto dia a dia? Eu quero saber o seu dia a dia. A gente faz uma oração, A gente faz primeiro uma confissão, uma oração, né? Pede perdão por todos os pensamentos equivocados, né? Pensamentos de, que não são altruístas, né? A gente agradece, a gente louva, a gente adora, afirma que Deus é a coisa mais importante da nossa vida, né? Porque depois, quando a pessoa se aceita como um dependente químico, fica uma inutilidade, um desamparo, meio que falência em todas as áreas da vida, então, fica esse vazio, e aí, Deus é que preenche isso, né? É o segundo passo, onde eu venho acreditar que um poder maior que eu poderia me devolver a sanidade. Então, isso é importantíssimo, a gente adora com muito clamor e louvor, depois a gente agradece por todas as bênçãos já alcançadas, por nós estarmos vivos, limpos, respirando, e aí a gente pede que continue abençoando a nossa caminhada, a nossa jornada, e que ponha no nosso caminho pessoas que nós admiramos e que possam nos ajudar, assim como foi o nosso encontro ali na praia. a gente estava indo para o futebol do Black, onde tem pessoas muito maneiras, que eu tenho muita saudade do meu artístico também, e de eventos noturnos, enfim, e foi muito legal poder te reencontrar e receber esse convite, Amém. Aí o terapeuta fica consigo. A gente vai também em palestras espirituais, onde eu aprendo bastante sobre a Bíblia, as passagens importantes, aquelas palestras mesmo que são o pão espiritual, o alimento mais importante, que vai fortificar. Diariamente isso? É, não, diariamente não, vou dizer que eu não estou indo na palestra espiritual todo dia, mas eu procuro acompanhar no YouTube, a mãe do Sandro sempre manda uma oração muito especial para a gente. Mas a reza é todo dia. A terapeuta Sandra Barros. Parabéns. Mas a oração é todo dia com fisioterapia? Sim, a gente faz de manhã isso, né? De segunda a segunda? É, sempre quando eu estou com o Sandro, a gente faz isso, né? Ai, que bom. A gente aproveita cada segundo, né? Vive intensamente, porque é só por hoje, né? Só por agora. Então, não tem que ter preguiça, não tem tempo para pensamento ruim, para negatividade, é só vitórias, só para cima, é só coisa boa, né? E você mora com quem agora? Então, no momento eu estou assim, Amém. Com teu filho? É, eu fiquei um tempo com meu filho, pude matar um pouco da saudade dele, fiquei um pouquinho com o Benjamin, com a Dani, mas confesso que eu já estou com saudade dele de novo, né? Ele imacula e serena meu coração, estou louco para dar um abraço nele de novo. Ele está muito agitado, ele está muito assim, é Benjamin, Benjamin. Ah, Benjamin. Deixa eu falar um negócio, quantos anos ele tem? Ele vai fazer três aninhos, daqui a dois meses. Que maravilha. Ele está naquela fase da adolescência do bebê, você fala não para ele, ele fica maluco, fica revoltado, ele mexe em tudo, é muito esperto, e está me dando muitas alegrias, né, cara? E eu espero poder estar com ele de novo em breve, porque eu fiquei pouco com ele, eu não estou conseguindo ser o pai que eu gostaria de ser tão presente, eu confesso que isso é um pouco triste, às vezes ele me chama até de tio, eu acho que ele nem sabe que eu sou o pai dele ainda, mas eu acredito que ele sinta, assim, né? Porque a sensibilidade é tudo, e a intuição, mas é um presente, né, que a Daniele me deu, a mãe dele, eu já não tinha nem mais esperança de ser pai, eu sempre quis, e então agora eu tenho que me desdobrar, para conseguir ter tempo de trabalhar, de fazer minhas coisas, cuidar da minha recuperação, ajudar outras pessoas que precisam de ajuda também, e ser pai do Benjamin, do Benjamin, cuidar dele com muito amor e carinho, ensinar para ele coisas positivas, assim como meu pai, minha mãe foram para mim, me deram o melhor, bons recursos, eu tenho que me desdobrar, e fazer acontecer, para poder dar o melhor para ele também. O carinho humano é muito grande em cima de você, né? Ah, com certeza. Na rua, quando você sai, o carinho está muito maior a pé, estão te abraçando, você gosta disso? Sim, com certeza, poxa, é muito bom, hoje mesmo, quando eu estava saindo do mercado, eu encontrei com uma moça, Cíntia, que vende lanches, lá no Projac, nos estúdios Globo, e ela me conhece desde a época da Malhação, ela teve uma perda familiar, muito irreparável mesmo, e o filho dela era muito fã do Cabeção, e ela me deu força hoje, falou que estava torcendo por mim, orando, que vai dar tudo certo, que eu vou dar a volta por cima, que eu vou ter sucesso de novo, esse tipo de coisa, é muito importante ouvir essas palavras otimizadoras. Você já deu a volta por cima, não? Com certeza. você já deu. Sim, eu acredito que eu já tive na minha jornada altos e baixos, e com certeza os momentos marcantes, positivos, eu aprendi, assim como os negativos, e com certeza está sendo uma volta por cima, estar aqui hoje no seu programa, comunicando com esse seu público maravilhoso, e poder estar recebendo essas bênçãos, essa importância da imprensa, e todas as bênçãos também que eu estou recebendo do meu padrinho, do terapeuta Sandro Barros, do Rafael Ilha, que me proporcionou um tratamento maravilhoso lá na comunidade terapêutica Fazenda Resende, em Itu, do Marquinho Galvani, Galáctico, a Dona Jane Resende, do Maico, também tenho muita gratidão pelo Rafael Ilha, e a minha família, que sempre não desistiu de mim, família tudo, e aos pouquinhos eu estou recuperando a confiança deles, eles estão confiantes que dessa vez eu vou conseguir permanecer limpo, só por hoje, para sempre, e é isso, estou adorando manifestar minha gratidão a todo mundo que fala que orou por mim, que estava torcendo, que está acompanhando a minha jornada aí, abrindo o jogo, quebrando anonimato, sob dependência química, e isso me faz muito feliz, confiante, me dá muita força, força espiritual. antes do comercial, quero fazer mais uma pergunta aqui do Otávio Neto, Tijuca, mas é de Terezópolis, tem um bairro chamado Tijuca em Terezópolis, eu soube que você foi trabalhar de garçom nos Estados Unidos, você foi garçom nos Estados Unidos? Tijuca, como eles descobrem tudo, esses internautas descobrem tudo, você foi garçom? Então, cara, eu gostaria muito de ter sido, na verdade, isso aí foi uma fake news, porque a minha mãe, na época, eu estava internado, saiu na mídia que eu estava no tratamento, daí minha mãe, a gente não queria, a gente tinha muita vergonha de assumir isso na imprensa, achava que não era o momento, até o Gugu queria ter feito uma matéria comigo na época, aí a produção ficou insistindo, não, a gente não vai falar nada de depressão não, Sérgio, é uma matéria positiva, o Gugu quer te ajudar, só que eu não queria falar, eu não podia falar dos trabalhos artísticos que estavam por vir, e também não queria falar da depressão, muito menos da dependência química, aí na época que eu estava no tratamento, a minha mãe desmentiu, acabou lançando essa fake news falando que eu estava nos Estados Unidos, que eu estava trabalhando como garçom, que eu tinha ficado meio desiludido com a carreira artística aqui no Brasil, mas na verdade, aí viralizou no Facebook uma foto lá de um lourinho branquelo lá no supermercado, pô, sabe como é que é, essas matérias de Facebook, assim, olha quantos portais que não são tão confiáveis, já tem 5 anos, foi em 2017. Agora que virou moda, mas isso já vem a tempo, não me mataram também? Foi na época que eu fiz o meu, nessa época de 2017, logo depois eu fiz um trabalho que foi muito maneiro, que foi o quarto episódio da primeira temporada de Impuros, né, que o Romulo arrumou para eu fazer lá com o Sérgio Malheiros, com o Rafael Logan, e fiz o personagem Camarão, quem assistiu aí foi uma participação marcante, e depois eu fiz um comercial também da Fiat, uma ação publicitária para o Facebook, que foi muito maneiro também, gravei com o ator Adriano, que é do Hermes e Renato, foi uma experiência muito positiva também. Mas agora a gente vai fazer um breve comercial, mas antes eu já vou falar o que vai, vai ter uma terceira pessoa aqui, que é muito bom, é demais, você virou cantor? Sim. Pera aí, daqui a pouco ele vai estar aqui, fala o nome dele, o convidado dele, convide, que a gente vai botar uma cadeira aqui agora para ele. Ah, sim, é o meu brother, padrinho do meu filho, meu amigo de longa data, meu padrinho também, Esmeraldino Júnior, o Dino Boyer. Daqui a pouco. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos agora com ele, é Dino Boyer, né? Você falou Dino Boy. É, não, é Dino Boyer. Dino Boyer, muito obrigado pela presença aqui na TVC, pra todo mundo que tá nos assistindo. Muito obrigado. Agora, ele, ele, foi o que te puxou pra cantar. Foi? Fala aí, Dino. Então, amigo, já canto já há muito tempo. Que voz gostosa, hein? Obrigado. Olha a voz, né? E eu já fazia alguns shows, já tive, inclusive, outra dupla, só que quando eu tava cantando sozinho, eu falei assim, Serginho já é meu amigo há muito tempo, desde, de moleque, e ele tava, na época, na Record, e tinha feito uma novela, e tava, o outro tempo, tranquilo. Aí eu falei, Serginho, vamos fazer umas participações comigo. Ele começou a viajar comigo, e a galera começou a curtir, começou a gostar. E aí teve um dia que eu botei ele lá em Florianópolis, foi isso. A gente fazendo um show em Florianópolis. Ilha da Magia. Na Ilha da Magia. Aí eu coloquei ele pra cantar no palco comigo. E você nem sabia que ele cantava? A galera foi a loucura, mim. E a galera se amarrou em ver Cabeção no palco. Aí foi daí, em 2013, que surgiu a nossa ideia de dupla. Tia Carmen, a mãe dele, falou, pô, vocês têm que formar uma dupla. Até hoje. E aí? Muitos shows? A gente chegou a rodar muito, Amin. Fizemos muitos programas de televisão. Fomos no Silvio Santos, Legendários do Marcos Mion, Super Pop da Luciana Gimendes na Rede TV. Fizemos De Noite o Danilo Gentili no SBT. E fizemos até turnê internacional, Amin. Uau! Fizemos show em Nova Iorque, no Costela Grill. Fizemos show em Framingham, no... Qual o nome da casa? Tropical. Tropical Café. E a gente fez o Brasilian Day San Diego na Califórnia, Amin. Olha que bacana. Teve um show também que foi muito legal, desculpa, que foi lá no Vidigal, que foi muito maneiro, né? Lá em cima mesmo, no Arvrão. E teve também o Bar Misfa do B, que foi antológico, foi marcante demais, uma experiência incrível pra mim, lá no hotel ali em São Conrado. Mas gravaram um CD? Tem algum registro? Como é que é? Quem tá nos assistindo quer assistir a dupla? Nós gravamos um clipe na época que o programa Pânico lançou o clipe da música Paulistinha. Como é? Canta aí. Ele é carioca, é moleque da pista, mas tá vidrado no gingado da Paulista, toda maravilhosa, capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Ela me olha e eu fico imaginando Aquela boca dela assim me beijando Sem esse papo que é de outra cidade Para o amor não existe rivalidade Tô vendo a gente passeando conhecendo São Paulo Me apresentando como seu namorado O Nande e Ensolarado Os dois em Copacabana O amor fazendo a união Rio e Sampa Se a Paulistinha me convida irmão pra dar um rolé Eu largo tudo vou com ela e já é E no final dessa história eu já vou imaginando Um carioca lá em Sampa morando Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Essa música é a Paulistinha Eu adorei Eu não conhecia E canta bem Canta bem Canta bem Não é de história de segunda voz Primeira voz Primeira voz também Isso aí E o Serginho quando era pequeno ele participou de um grupo chamado Terra Encantada não foi, Serginho? Foi, foi quando eu conhecia a Hebe Camargo Então você cantou A Eliana Era a direção artística da Angela Matos que era irmã da Marlene Matos Sim, me lembro Foi um trabalho muito marcante Foi quando eu tive mais intimidade com a Xuxa nessa época que a gente gravava lá no Teatro Fênix Mas você cantava com esse grupo Cantava com a Carol e com a Vivi E agora o grupo é ele E continua a dupla Por exemplo Vocês continuam com a dupla Então Então, hoje em dia eu comecei a cantar sozinho Pra ele fazer o tratamento Pra ele fazer o tratamento E agora o que a gente faz? O Serginho ele faz participações nos meus shows Sensacional Então voltamos a atuar inclusive com tratantes de todo o Brasil Só entrar em contato arroba Dino Boyer no Instagram arroba Serginho Rondiakoff pra você poder levar o nosso show pra sua cidade E no show hoje a gente canta de tudo Desde pagode aos clássicos do funk carioca A gente canta pop A gente canta Alessi Brandão A gente canta Tim Maia Qual é o funk que vocês cantam da antiga que vocês cantam no show? No show a gente canta Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo um batidão Se liga nessa Vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Os funks antigos Claudinho Buchecha São primorosos Qual é o do Claudinho? Claudinho Buchecha Conquista Conquista Acho que eu lembro Ou também Nosso sonho Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E se o destino A desjudicar Esse amor poderá ser capaz Mais gatinho Agenda Como vocês estão agora? Você tá falando que tem participação Sim No teu show Sim Quase todos Não A partir de agora Todos os shows Serginho e Dino Boy Ah, então a dupla Voltou Voltamos Voltamos Eu quando falei a segunda voz Que é a primeira voz Primeira voz Que é a minha voz normal Que quando a gente fala Zezé Camargo e Luciano O Zezé Camargo é a voz Que até ele tá meio Com problema na voz Recentemente Eu ouvi umas notas Mas o Luciano É a segunda voz Não Aqui eu tô ouvindo Duas vozes Serginho canta muito bem Canta bem, cara Às vezes o que vale É a interpretação, né, cara Quem canta Seus males espantam Mas vocês dançam bem Ele dança bem Eu vi ele Numa apresentação No De Noite Você dança muito bem Ele manda bem Sensual Você dança Sexy É bom É bom O rapaz é bom Dançando Eu tô falando Do gabarito de dança Me diz a programação Como é que tá agora? Então Agora a gente tá Com alguns compromissos Inclusive de Televisões E a gente tá fazendo Algumas matérias Que isso é bacana também Pra divulgar Que agora que o Serginho voltou A gente tá voltando A fazer show Então a gente tá Mostrando pra todo mundo Inclusive vamos lançar Uma música nova Entendeu? Então assim O que é legal é A galera tá vendo a gente Nas emissoras E começando a entrar em contato Pra começar a agendar Os próximos shows Tá E agora Tão ricos? Não Ainda não Não Ainda não Não Peraí Levanta a mão Ah Para Olha aqui Amigo Inxalá Eu sou verdadeiro Aqui nada Passa desapercebido Tá bem monetariamente Você ou não? Como tá? Como você tá ganhando O seu dinheiro Hoje Com essa terapia Toda intensa Em cima de você? Então Amigo Eu tô tendo uma É a família que tá ajudando A Praça é Nossa Tá me ajudando O SBT Eu ganhei uma lente no dente Que já me deu um up Na autoestima Dá um sorrisão aí Ganhei uns looks Cortei o cabelo no Jaça Então foi muito bacana Mas monetariamente? Então aí eu tô ganhando A participação Caxia lá na Praça é Nossa Sempre quando eu gravo E graças a minha mãe Que sempre me ajudou Nessa parte de finanças A gente sempre cuidou Da minha Ela pode? É Eu tô tendo que pagar Pensão pro meu filho Agora eu tenho um filho Então eu tenho que Ralar dobrado aí Pra poder dar o melhor pra ele E os shows E por esse motivo A agenda tá aberta Contratem Dino Boyer E Sérgio Rondiakoff Pro Serginho Continuar pagando A pensão do Benjamim Do meu afiliado E eu vou falar uma coisa Eu gostei Vocês viram eles cantando Quer mais uma palhinha? Eles cantam Eles cantam o que vocês quiserem O que vocês podem cantar mais É que eu gostei Vamos cantar a capela Uma música que é bem bacana Que é bem diferenciada Tim Maia A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu vejo ele cantando Você eu já conhecia Mas ele cantando eu não conhecia Estou vendo aqui ao vivo Vocês também estão vendo Ele vibra Sim, ele interpreta Ele vibra Ele treme Ele canta com ênfase Tem que dar um migué Assim na expressão corporal Na interpretação Tem que dançar também Porque é importante Eu fiquei impressionado É uma dupla Perfeita A expressão corporal Ela ajuda No vibrato E qual é o nome da dupla? É Dino Boyer E antes era Dino Boyer e Cabeção Só que hoje A gente está usando O nome do Serginho Dino Boyer e Sérgio Rondiakoff Que é o nome dele Porque por exemplo Hoje tem o show Dino Boyer Participação especial Sérgio Rondiakoff O eterno Cabeção da Malhação Perfeito Perfeito Porque quer queira Quer não queira Desculpe O Cabeção Foi a música Emoções do Roberto Carlos Quando eu estou aqui Se ele não cantasse a música Ferrou E você é o Cabeção Entendeu? Desculpe falar isso Mas sempre terá isso O eterno Cabeção Mas ele fica bem feliz com isso Por ser relembrado Pelo personagem icônico Que marcou gerações Gente É O Um close aqui Se você puder fechar Porque o cara é lindo Ele é bonito Quais anos você está? Eu estou com um 3.8 3.8 E aí? E aí? Eu é novo Na verdade é um galã Também você é bonito É É um cara Extremamente bonito Também É um galã também E juntou o útil ao agradável Ui Ui Eu já estou aqui nervoso Amigo Estou aqui nervoso Falando com dois Dois caras Interessantes Me diz um negócio É Como é que é o Ron Jakovski Como que escreve Pra gente poder botar Embaixo Porque ele falou Se quer contratar o show Qual é o e-mail? Arroba Dino Boyer O Instagram Boyer com o que? B-O-Y-E-R Tá Dino Boyer Boyer E o dele? Arroba Serginho Ron de Jakoff Aí que tá o perigo Como é que escreve Ron de Jakovski Como é que esqueceu a letra? É H de hoje O de ovo N de nada D de dado J de jamaica K de Que bom J-A A de amor Já compudiu tudo Ai meu Deus Vai Começa Ron R de rato É com H H de hotel H de hotel O de O de ovo N de Nair Navio J de D de Dromedalho J de Juventude A de Amor Abistênico K de Kosovo O de ovo E FF de Frio ou de faca Difícil É um nome difícil Guardaram É melhor Ir no Dino Boyer Né Mais rápido Não Se você quiser Contratar show Mas já que você é fã Quer Falar com Com o nosso eterno Cabeção É só mandar Você Você mesmo Responde Então No momento Estou fazendo Um detox Das mídias Sociais Como eu fiz Uma live Quando eu estava Na minha recaída Eu acabei fazendo Uma live Polêmica Que repercutiu Muito mal Na imprensa O que você falou Diz alguma coisa Agravante Nessa live Então Eu estava com Uma barra de ferro Eu acabei falando Palavras em tom de ameaça Para o meu pai Aí saiu Que eu estava ameaçando Meu pai com uma barra de ferro Pedindo dinheiro Para usar mais substância E E você falou isso mesmo? Eu falei Falei palavras O pessoal que assistiu Aos vídeos todos Viu que eu não ia Realmente Eu não teria Essa agressividade Com meu pai Mas eu falei Essas palavras Eu ameacei ele Pegou mal Foi pesado Todo mundo viu Que eu estava alterado Com um olhar Assim Fantasma E estava alterado? Estava Realmente Estava no uso Tinha recaído Então você viu O perigo Que é A droga E foi quando O Sandro me conheceu Ele se arriscou Nesse momento Ele foi lá Me conhecer Pessoalmente Tentou me resgatar Fazer um primeiro contato Comigo Aí eu já pude ver Que ele era um cara Muito do bem Muito generoso Muito íntegro Porque ele também Me entende Ele também É um dependente químico Que quebrou o anonimato Que está limpo Há 13 anos E é um terapeuta De excelente qualidade Que já ajudou Milhares de pessoas Agora Vamos fazer um breve comercial Que agora Você deve estar curioso Você deve ter alguém Ou quer indicar alguém O Sandro O Sandro O terapeuta Isso Acompanhante terapeuta Sandro Barros Sandro Barros Se você está interessado E o Sandro está aqui Eu não vou perder Essa oportunidade De fazer uma pergunta Para ele E uma dica Para você Que está precisando Ou que conhece Alguém que esteja precisando Já voltamos O Sandro Barros O Sandro Barros O Sandro Narros O que é o Brasil? Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Voltamos e como prometido, terapeuta Por favor, Serginho, eu quero que você apresente a pessoa Que hoje em dia é uma das mais importantes na sua vida Esse aqui é o meu grande amigo Eu gostaria muito de ter conhecido Dos meus tempos de glamour De muitas cenas para decorar Nos tempos de malhação É um cara que eu queria ter conhecido Eu podia ter saído muito antes Desse universo sombrio E a gente poderia ter se ajudado Na época que ele ainda não estava limpo totalmente É um cara muito positivo O mestre da sobriedade É o homem mais sóbrio do planeta É um cara que tem uns amigos maravilhosos Que eu estou conhecendo aí Aos pouquinhos E já ajudou milhares de pessoas Está me ajudando muito É muito generoso É um grande amigo E está me dando essa moral De ser meu acompanhante terapêutico Que eu sempre almejei Desde a minha primeira internação Quando eu li o livro do Casa Grande Que eu vi que ele conseguia ter esse acesso A esse recurso E estou vivendo esse sonho De ter essa blindagem De estar com essa rede de proteção muito firme E é o Sandro Barros Terapeuta Sandro Barros Obrigado Sandro, eu quero saber o seguinte Toda honra é quem merece honra Que bom E quem está precisando também Obrigado Sandro, eu quero saber Qual a primeira coisa Que a mãe ou o pai Saca Que o filho precisa de ajuda Nesse segmento Que ele precisou É, a mim Primeiro, obrigado aí Pela oportunidade De estar falando para o seu público Para você Que é um ídolo para mim Obrigado Sempre admiro você E seu programa O Serginho está indo muito bem Nesse processo terapêutico Que é lento e doloroso Nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo Então, muitas casas agora que estão assistindo Tenho certeza que tem alguém com problema de álcool, de drogas Álcool é droga É o chefe da quadrilha das drogas Porque quando a pessoa bebe A pessoa rebaixa a parte frontal do cérebro E afeta o poder de decisão Então ela diz não Mas quando bebe diz sim E acaba experimentando outras drogas E o trabalho de acompanhante terapêutico é um trabalho do futuro É uma profissão do futuro É muito raro ter alguém formado em acompanhante terapêutico Porque eu acompanho ele no cotidiano O meu consultório é o cotidiano Não é dentro do consultório convencional Um psicólogo atende dentro do consultório E depois o paciente vai para a casa dele E ele continua atendendo outros pacientes O psiquiatra é a mesma coisa Eu sou estudante de psicologia Estou no oitavo período de psicologia Mas eu já sou formado Já faz anos, nove anos Em acompanhante terapêutico Então não só o Serginho Eu tenho outros pacientes Que eu pego e crio um cronograma terapêutico Ele vai no grupo de AA, de NA Ele vai para o futebol Ou ele anda de skate O cronograma terapêutico Ele é feito de acordo com os gostos do paciente Se ele gosta de andar de skate Eu vou lá com ele no skate Se ele gosta de futebol Eu vou com ele no futebol Mas é um cronograma terapêutico Ele tem horário para dormir Ele tem horário para acordar Ele tem horário para comer Ele tem que fazer esporte Porque libera dopamina, serotonina, endorfina Que é o que a droga liberava Mas em menos quantidades Então ele está no processo de recuperação Está recuperando a ação E a família, ela sofre muito Porque a família é codependente Dependente do dependente Se o Serginho está bem, a mãe está bem Se o Serginho está mal, a mãe está mal Então a família sofre muito mais que o dependente Porque quando o dependente sofre, ele usa a droga Ele anestesia os sentimentos E a família não usa essa droga Então ela fica sóbria, como a minha mãe Ficava o dia todo esperando eu chegar E eu sumia nas redes Eu vivi 20 anos nas drogas Tive 3 overdoses Tentei o suicídio E todo mundo desistiu de mim Menos a minha mãe Então um beijo para a minha mãe aí Que não desistiu de mim Que ficava chorando Às vezes nem voltava para casa Muitas mães vão se identificar Porque os irmãos ficavam Está chorando porque ele está usando droga Porque as pessoas não entendem Que a droga A dependência química É uma doença física, mental, emocional e espiritual Ela é física por causa da compulsão Ela é mental por causa da obsessão Ela é emocional porque adoece os sentimentos E ela é espiritual por causa do egocentrismo Então acha que é coisa de vagabundo Então minha família toda falava Para de chorar, para de ser tonta E minha mãe chorava fora de casa Nas praças Porque ela não podia chorar nem dentro de casa E minha mãe não desistiu de mim E ela me acolheu Aonde eu não Eu queria me suicidar Eu não mais acreditava em mim Ela acreditou em mim Eu tive um despertar espiritual Eu tomei uma decisão E depois de um tempo limpo Eu caí num curso de terapeuta Foi Deus que me colocou lá Eu acredito muito em Deus Cada um tem o seu poder superior Um é budista, outro é espírito, outro é evangélico Eu respeito Mas o meu poder superior é Deus Eu fui para um grupo de DNA E caí num curso de terapeuta Eu falei Nossa, eu estou num curso de terapeuta Então eu vou me formar Eu vou estudar Para saber como funciona a droga dentro do cérebro E aí eu comecei a gostar, gostar, gostar Falei Mãe, eu estou num curso de terapeuta Eu também quero Aí minha mãe se formou em terapeuta também Então minha mãe é terapeuta Sandra Barros Cuida só da família E eu sou o terapeuta Sandro Barros Que cuida do dependente Então eu cuido do Serginho Minha mãe cuida da mãe do Serginho E do pai do Serginho E da mãe do filho do Serginho Que é a mãe do Benjamin E eu faço isso com muitas pessoas Minha mãe cuida da família Que ela viveu 20 anos com essa experiência Ela tem essa vivência Como eu também tenho essa vivência Eu costumo juntar a minha vivência Com as técnicas e com a espiritualidade Então hoje eu me sinto vivendo o meu propósito Eu me sinto na minha missão Então aqui eu estou querendo falar Para milhões de pessoas aí Se precisar de ajuda Pede ajuda É um ato de coragem e de sabedoria Entra no meu Instagram Arroba terapeuta Sandro Barros E fala me ajuda Ah, não tenho dinheiro Tenho um domingo social Eu criei um domingo social Que eu atendo pessoas gratuitamente Eu tenho equipe de terapeutas Que pega as pessoas debaixo do viaduto Leva comida Faz um som Monta uma mesa Janta com elas Abraça elas Leva dignidade para elas E oferece tratamento gratuito para elas Então eu estou me desdobrando aí Para atender todas as classes sociais Tanto rico, famoso Pobre, anônimo Não importa O importante é pedir ajuda E muitos não pedem ajuda por vergonha Por... Ah, eu tenho medo Então assim Você que está com algum problema em casa Pede ajuda Que é um ato de... De muita coragem Eu estou muito feliz Porque a gente criou um cronograma terapêutico Ele vai para o grupo GNA Eu pego ele na casa dele Eu levo ele para o futebol Ele já fez futebol Academia Faz esteira Ele está muito dedicado Ele está muito dedicado Porque a sobriedade Vai além de parar de usar droga É recuperar tudo de volta Tudo que ele perdeu Ele perdeu tempo de qualidade com o filho Ele perdeu dinheiro Ele perdeu trabalhos Ele perdeu a convivência com a família Com a mãe Como pai Já pediu perdão para o pai O pai está muito feliz com o trabalho Me ligou esses dias Falou Sandro Na Europa já tem isso A pessoa sai da clínica E tem um acompanhante terapêutico Ele nunca teve um acompanhante terapêutico Agora vai Porque lá na Europa Quando a pessoa sai da clínica Ela vai com um acompanhante terapêutico Porque se ela volta para casa Dá um problema Por quê? A mãe também está doente Cacou dependente Aí o menino ficou um ano internado Aí volta para casa Aí briga por causa de uma bobeira Por causa de uma louça Que não lavou a louça Que não secou a louça Porque a televisão está alta Porque o ar está gelado Essa briga Por bobeira Por algo cotidiano Gera um ataque verbal Ah, você não sabe fazer nada Nenhuma louça sabe lavar Aí começa um a agredir o outro verbalmente Vem a recaída Então assim Eu falei muita coisa pelo tempo também Foi ótimo Mas para informar Olha, eu espero que vocês tenham gostado Que foi uma aula Uma ajuda Foi uma entrevista Para a gente saber da vida Do Eterno Cabeção Do Dino Boyer Do nosso Terapeuta Terapeuta maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Mas eu acredito plenamente Que você também Que você também Adorou a entrevista Da conquista Da luta Da vida Do nosso eterno cabeçal É verdade Eu só queria te dar um último recado Pode dar Um dia lúcido Um dia lúcido É um dia bem sucedido Não importa se seu dia foi ruim Fica sóbrio Porque eu nunca vi Alguém bem sucedido Que usa droga Usar droga É pagar para sofrer Com a ilusão de ser feliz Não se iluda Pede ajuda Tchau gente Adorei o recado Tchau gente TVC, a TV do Correio da Manhã.